Olá, eu sou a Paula Roberta do NonoMA e eu vou realizar um experimento de ótica sobre refração. O necessário para esse experimento vai ser uma caneta, um pedaço de papel e um copo d'água. O que vai ser feito nesse experimento é basicamente ser desenhado uma seta no papel e ver o que vai acontecer quando visto através do copo d'água. Bom, a minha hipótese vai ser que a imagem vai ser refletida por causa da refração. Mas agora, vamos para o experimento. Agora, a gente vai ver se a imagem realmente reflete ou se a hipótese estava errada. Parece que a hipótese estava correta. A imagem realmente parece refletida. Mas como que a gente pode explicar isso? O que aconteceu no experimento pode ser explicado pela refração. E refração é alteração na velocidade da luz e, consequentemente, na sua propagação. A nossa percepção de imagem é totalmente baseada na nossa percepção de luz. Então, quando há uma alteração na luz, há uma alteração na imagem. Para poder explicar um pouco melhor, eu vou usar um copo vazio e uma caneta. Vamos supor que esse copo tem água e essa aqui vai ser a nossa luz. Quando a luz vem no copo com água, por conta da refração, ela vai seguir o caminho, porém chega a um certo ponto e ela vai acabar indo para o lado oposto. E sendo refletida. A fonte usada para fazer o vídeo foi do site Toda Matéria. A fonte usada para fazer o vídeo.